Na manhã desta quarta-feira, a guarnição da Rádio Patrulha na cidade de Alto Parnaíba deu cumprimento ao mandado de prisão em desfavor de Carlos Eduardo dos Reis Castro, de 39 anos de idade, acusado pelo crime de homicídio, tendo ação coordenatória, restando ainda uma pena a ser cumprida de 10 anos, 3 meses e 18 dias. Após a abordagem, ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil aqui no município de Balsas, sem lesões corporais. Pois bem, a Agência Local de Inteligência filtra os mandados de prisão preventiva e os mandados de busca e apreensão. Então, ontem foi filtrado mais um para a Alto Parnaíba de um crime de homicídio em que a Agência Local de Inteligência monitorou o criminoso, após monitorado e identificado, foi passado para a guarnição de Alto Parnaíba, comandada pelo sargento Júlio, o qual fez a diligência em área urbana, apresentou o mandado de prisão preventiva para o autor, após o ciente foi dado voz de prisão e levado ao órgão competente para que ele possa realmente descer para a unidade prisional de Balsas.